Quais os principais negócios pra Visto Z2? Essa é uma excelente pergunta, porque o Visto Z2 é um visto muito democrático, né? Ele cabe em praticamente tudo. Não vou dizer tudo, porque tem algumas outras situações aí que vão bater em algumas outras restrições do E2, mas eu diria quase tudo cabe pra Visto Z2. Posto de gasolina? Cabe. Comércio em geral? Cabe. Panificadora? Cabe. Loja de biscoito? Cabe. Lavadora de carro? Cabe. Enfim, muitas coisas. Serviços, comércios, distribuidores, atacadistas, muita coisa cabe pra Visto Z2. Então depende muito daquilo que você quer fazer. Eu costumo sempre dizer isso pros meus clientes. O que você gosta e o que você quer fazer. Isso vai facilitar muito o trabalho de quem vai escrever o seu business plan e, obviamente, vai facilitar também muito o meu trabalho na hora de aplicação desse processo, porque eu preciso fazer uma justificativa extremamente cautelosa pra mostrar para o agente de imigração dentro do órgão consular que o seu projeto pode ser um projeto de interesse para os Estados Unidos, que vai trazer, obviamente, agregação a tudo aquilo, a toda aquela região onde você vai se instalar. Se não, acaba caindo na questão do requisito da marginalidade, que vai acabar negando o seu visto. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escreve, com o que a gente escolhe, justamente pra que a gente possa fazer uma aplicação de um processo bem justificado, bem estruturado. Grande abraço! Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos. Obrigado.